O que eu vou falar é o meu desejo Aqui do clã de rap, uma dupla de sertanejo Ah, que essa cara pede fome Porque eu tô pra batalhar com o Bruno e com a Rony Eu tô não cheia de clã e você se fideu Sabe por que eu gostaria aqui? É surreal É cara de fome, você ficou fudido Tô com fome de rima e aqui você mandou bem mal Ah, cê nem rumou, mano, cê tá fudido Tá com fome de rima, só que p*** aqui no trigo, porra Pega só que bola que não arruma O buchinho voltou e já tá pronto, a tua chacina Aí, só que eu me pistalo, eu tô lá até de sertanejo E esse é fraco, agora é que eu vejo Aí você é fraco, eu faço a pep, eu tô lá Eu te amado, parceiro, eu tô de torrinho, xeroró Eu faço por amor, eu não faço por dinheiro O geral que tá ligado é o pinto do terceiro Tá ligado, mano, o bavulão, o amizade E no doceiro do senhor de anéis Não faz por dinheiro, pega a visão Desculpa, eu faço nem por dinheiro, eu tô apenas Caso sempre me dando prato, irmão Sabe por que? A correria de rua Seu cristal é muito fraco Você é vendido, é briga Vendido o que, mano? Pega essa postura Que nunca mais pegou o que nós tem por essa rua Cê tá ligado, mano? Esse senhor é pé de sangue Tu tá na minha casa, porra, irmão Eu respeito tanto Aí, tá de respeitar, então tá ligado Eu não vou me pistar, é de dançar Tem que entender, não entendo, sabe? Mas também brincando na rua Consigo me dar atenção, só pra rai-bob Tá ligado, e aí, pé, p***? Seu fome continua, porque o tio é cheio de fome Seu fome continua Tá ligado, mano? O bagulho não empata Igual o marutaco, hoje o seu fome te mata É marutaco, pega a visão Atima a tua classe, a casa do hip-hop, seu cuzão Sabe por que? Rap é a união Eu vim do outro lado da ponte pra provar que tu é MC, cuzão Falei de outro lado da ponte, você ficou pedido Você falou que tenta a sua casa, meu amigo Só que você ficou pegado Tipo faz o beat, eu botei a bomba e explique seu tanque, seu caro Hip-hop é minha casa, você não me entendeu Agora eu te explico por que você se fudeu Meu mano tá ligado, esse é que é meu ataque Eu vim pra fazer história e você vem pra surfar hype Super hype, mundo está no mano Você é só um zéu de crack Aí, meu mano, trancarão na improvisada O rap é sempre escala pelos vistas, que ficham da sala Surfista de rap, que ficha no pente Você tá com essa cara de tuta no leite Eu tá ligado, mano, que não pega essa onda Cuidado com certeza, ele é da onde que é ponta Engraçado você falar de surfar no hype Se liga, mano, que eu te mato fazendo improvisação Você falou de skate, você ficou pedido do trap Tu é fraco, eu sou o limba de web, irmão Cala, broca, mano, se eu é um infeliz Eu faço com dinheiro, com amor e faço o que você não faz Se você não me pegou, mano, porque eu tô infeliz Eu vou na casa pra minha mãe e um chute no teu nariz Aí, vai se falar que eu tenho um chute no teu nariz Com certeza eu não vou me errar Aí, meu nome, rapaz, eu tô aqui no cristal Eu não pregando, eu me matei, mais do que assim E mas o negócio ali, a mão de Deus, eu chego nada Então é o gosto desse, vai sentir o gosto amordo Então deixa eu te explicar, então deixa eu te falar Eu sou o gachalito, dá pra ir do que bandar Rapaziada, mais uma batalha nessa noite, uma batalha do Toque Lash e todo, tô aqui namorando essa caixa aqui Mentira, 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 mentira É... Marului, que você vai se dar um novo invés de todo Marului, para quem não chupar a toque Marului, que você vai se dar um novo invés de todo